Boa tarde, segundo ano. Boa tarde, pais. Professora Valéria da Informática. Vamos continuar com a nossa aula? Muito bem, então vamos lá. Nós, na aula passada, aprendemos a criar pasta, né? Hoje nós vamos aprender a trocar o nome da pasta e jogar ela na lixeira, quando nós não quisermos mais, tá bom? Então vamos lá. Recapitulando que pasta é onde nós guardamos nossos desenhos, música, vídeo. Pasta serve para organizar o computador, tá bom? Igual aqui, ó. Aqui a tia tem umas pastas da tia, ó. Eu tenho aqui uma pasta de vídeo, uma pasta de aula. Então fica tudo guardadinho certinho, tá? Essas pastas é como se fossem gavetas, tá bom? Onde você guarda os seus documentos. Então vamos criar uma pasta? Eu vou criar uma pasta com o nome de segundo ano. Então, e eu vou criar essa pasta aqui na área de trabalho. Por quê? Porque eu posso criar pasta em outro lugar também. Que isso vocês vão aprender depois, ok? Então vamos lá. Criando uma pasta na área de trabalho. Botão direito. Onde aparece o menu, botão direito é o maior de todos. Palavrinha novo. Abri um outro menu. Aí eu venho aqui em pasta. Cliquei com o botão esquerdo. Que é o dedo fuga-bolo. A pasta foi feita. E ela vem com o nome de nova pasta. Agora eu posso colocar o nome dela. Então eu vou no teclado segundo ano. E pressiono Enter. Pra fixar o nome. Ok? Vamos criar mais uma pasta? Só pra ir recapitulando. Botão direito. Novo. Pasta. Desenhos. Desenhos. Ok? Então, duas pastinhas que eu criei aqui. Agora, poxa vida. Eu criei uma pastinha com o nome desenhos. Mas não era esse nome que eu queria colocar. Era outro nome. Eu vou precisar jogar essa pasta fora e criar outra? Não. Eu posso trocar ela de nome. Então, como é que eu faço? Eu venho com o botão. Com a seta do mouse. Em cima da pasta. Clico com o botão direito. Que é o maior de todos. Nós já sabemos que o botão direito. Sempre aparece o menu suspenso. Esse é o menu. Aí eu venho até essa palavrinha aqui. Renomear. Renomear quer dizer trocar de nome. Clica com o botão esquerdo. E volta a ficar azulzinho novamente. Que quer dizer que você pode digitar outra coisa. Então, eu vou digitar desenhos animados. Pressiona enter. Fácil trocar, né? Como é que eu faço? Botão direito. Agora eu vou fazer com a do segundo ano. Botão direito. Renomear. Botão esquerdo. Clicou. Pronto. Outro nome. Interessante, né? Então, criou uma pasta. Colocou o nome errado? Dá pra renomear. Não quero mais a pasta. Quero jogar fora. O que que eu tenho aqui? Eu tenho um iconezinho chamado lixeira. Tá? Então, antes de eu jogar fora. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vou abrir a pasta. Como que eu abro a pasta? Já aprendemos isso na aula passada. Vem em cima da pasta e dá um duplo clique. Que é clique, clique rapidinho. Botão esquerdo. Tá? Ó. Esta pasta está vazia. Não tenho nada nela. Ainda não salvei desenho. Nem nada nela ainda. Ok? Viu? Ou já tinha fechou? No botão X que faz parte dos botões de controle. Fechei. Ok? Agora eu vou abrir uma pastinha minha aqui, ó. Valéria Alas. Ó. Ela tem vários documentos meus. Tá vendo? Então, é assim. Vou fechar. Não quero mais a pasta. Quero jogar fora? Clico na pasta. Com o botão esquerdo. Seguro o botão. E vou arrastando até a lixeira. Chegou em cima da lixeira. Eu solto. Ok? Novamente. Vou pegar essa. Fica com o botão pressionado. E vai arrastando o mouse. Chegou aqui. Soltei. Ok? Vamos verificar se as pastas estão lá dentro da lixeira. Duplo clique. Sempre que eu quero abrir algum ícone, algum documento, algum desenho. Duplo clique. O que que é? Clique, clique. Rapidinho. Ó lá. A pasta desenho animados, desenhos animados e outro nome que foi a que eu criei e depois mudei de nome. Vou fechar a lixeira. A lixeira, ela também é uma pasta, tá? Eu só não consigo jogar lixeira fora porque eu vou jogar lixeira aonde? Não tem outra lixeira? Ok? Entenderam? Agora nós vamos para atividades. A atividade ainda vai ser prática. Que nem nós fizemos na primeira aula. Vamos lá no site da Robótica Maker. Então, eu vou vir aqui na barra de tarefa, aonde tem o ícone do Google, ou posso também acessar o Google aqui na área de trabalho. Eu tenho um atalho aqui, tá? Então, clique, clique, rapidinho. E aqui, na barra de endereço, eu vou digitar o nome do site. Todo site começa com www, tá? www.robótica.com.br Enter. Vai abrir o site da Robótica. Nós fizemos uma atividade de matemática na aula passada. Foi subtração. Ó, então vamos lá. Nós vamos vir aqui em atividades. Tá bom? Aí depois você vai clicar aqui em fundamental 1. Ok? E vamos vir aqui em matemática. Né? Mas não, não é essa matemática não. É matemática até 20, aqui. Essa daqui. Que nós fizemos na aula passada. Na aula passada nós fizemos subtração. Eu creio que sim. Agora nós vamos fazer essa adição. Tá bom? É, nós fizemos essa, tá? Então, vamos clicar. E conforme vai aparecendo aqui, A continha vai mostrando, e você vai acertando, vai aparecendo a imagem que tá por trás desses números. Então, vamos lá. Eu tenho 13 balas. Ganhei mais 5. Vamos lá? 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, eu pego essa figura aqui e falo que o resultado é o 18. Acertei. Tá bom? Usando sempre os dedinhos das mãos. Tá com dificuldade? Chama o papai, ou a mamãe, ou a vovó, ou o vovô, a titia, o titio, o irmãozinho, pra ajudar. Ok? Então, tenho 3 balas. Ganhei mais 2, 3. Mais 2, 3. 4, 5. Então, pego aqui. E assim por diante. Quando você terminar aqui, que for uma figura, aí você clica aqui nessa setinha, pra você ir pra mais uma atividade. Tá bom? Depois, pra retornar, é só vir aqui na setinha de voltar. Ok, pessoal? Tudo bom? A tia tá com muita saudade de vocês. Mas as nossas aulas estão legais, ok? Beijo! Até a próxima aula.